Mesmo com alguns problemas, o Google tem iniciativas que merecem aplausos. Vejam só. Vejam só, aliás, essa novidade que é bem bacana. A empresa está oferecendo ajuda gratuita para desenvolvedores de jogos independentes. Vejam só como participar. O Google abriu as inscrições para a nova edição do Indie Games Accelerator, que oferece mentoria grátis para desenvolvedores de jogos independentes. A novidade está disponível em 70 países, incluindo o Brasil, e os interessados podem se cadastrar no site oficial do programa até o dia 1º de julho. Para participar, o desenvolvedor deve ser registrado no Google Play, ter pelo menos 18 anos na data de inscrição e ser o criador do game enviado para análise. As candidaturas vão ser avaliadas conforme os critérios de inovação, diversão, design, qualidade tecnológica e de produção. Dentro do programa, o desenvolvedor vai ter acesso a dicas de especialistas do mercado de jogos mobile, palestras com detalhes técnicos e também mercadológicos, como monetização e aquisição de usuários. Além da mentoria, os desenvolvedores selecionados que concluírem o programa vão ter direito a uma série de benefícios. Para mais detalhes, acesse nosso site, olhardigital.com.br. E vamos agora aos números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.468 óbitos. Pois é, voltamos acima de 2.000 óbitos. O número acumulado de mortes está em 490.696. Ao todo, foram 80.609 novos registros no período de 24 horas. Com isso, o total de contaminados já é de 17.533.221. O número de recuperados está em 15.944.646. E segundo dados do Ministério da Saúde, 52.731.296 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 21.794.386 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 74.525.682 doses das vacinas aqui no Brasil. E por falar nisso, nesta semana, mais 2,4 milhões de doses da vacina da Pfizer devem chegar ao Brasil. A primeira remessa com 530 mil unidades é aguardada para esta noite. E outras duas entregas devem ser feitas na quarta e na quinta-feira também. Cada uma com 936 mil doses. Até o momento, 8 milhões e 300 mil unidades do imunizante da Pfizer chegaram ao Brasil. Até o momento, 8 milhões e 300 mil unidades do imunizante do imunizante do imunizante do imunizante da Pfizer.